A Garra de Carolina, Dandara e Zumbi São fertilizantes para o Jardim Florir Mãe África, Orgulho e Essência Luta Quilombola, Grande Referência Samba, Carimbó, Jongo, Maculele Cururu, Acarajé, Vatapá, Azeite de Dendê Maracatu, Ixeixá, Coco, Capoeira Viva a Cultura Afro-Brasileira Defendemos coerência no caminhar Nossos versos visam coletivizar Defendemos coerência no caminhar Nossos versos visam coletivizar